Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou. E na noite desta quarta-feira, uma tentativa de assalto a uma Kombi que transportava um grupo de evangélicos na Zona Norte terminou em tiroteio. Uma mulher grávida e duas crianças ficaram feridas. Uma das suspeitas foi morta. A polícia é suspeita da ação de justiceiros. Quem acompanhou e traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia. O caso aconteceu na comunidade Gustavo Nascimento, na área do Cidade de Deus, na Zona Norte, aqui da capital. Segundo informações da Polícia Militar, quatro criminosos haviam acabado de assaltar um ônibus do transporte público quando eles tentaram tomar de assalto uma Kombi que transportava um grupo de evangélicos aqui nessa rua, na área da comunidade Gustavo Nascimento. Foi quando os suspeitos foram surpreendidos por dois justiceiros que estavam aqui nas proximidades. Durante um tiroteio, três pessoas que estavam dentro da Kombi foram baleadas. Entre elas, dois irmãos de 10 e 13 anos e uma grávida de 22 anos, a Luciana Corrêa da Silva, que foi atingida com um tiro nas costas. As vítimas foram socorridas e levadas até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Já uma das suspeitas também foi baleada com um tiro na altura do peito. Ela foi identificada como Brenda Vieira da Silva, de 19 anos, e depois disso ela foi linchada por moradores aqui da área. A mulher, segundo informações da polícia, morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Hoje de manhã, nós estivemos num Platão Araújo e conversamos com o pai dos dois irmãos, que informou que o irmão mais velho de 13 anos já recebeu alta. Já o de 10, que foi atingido com um tiro na coxa direita, segue internado junto com a mulher grávida que não corre risco de morte. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. E na tarde dessa quarta-feira, depois de uma denúncia anônima, foi descoberto mais um túnel em presídio aqui da capital. Dessa vez, no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, o presídio abriga cerca de 1.500 presos. O repórter Fred Rocha traz as informações. Bom dia, Fred. Foi uma denúncia anônima que levou os agentes da Humanizar, empresa que administra os presídios, e os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária, ao túnel no Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica no quilômetro 8 da BR-174. A escavação ainda estava no início e foi encontrada no pavilhão 5, onde está preso Tiago Alemão. Ele é sobrinho do traficante José Roberto Barbosa, o Zé Roberto. No total, neste pavilhão, tem 130 presos. Seria uma fuga em massa que foi evitada pela CEAP. Porém, a Secretaria ainda não informou como os presos conseguiram fazer a escavação, se eles contaram com a ajuda de alguém e nem quais medidas vai tomar daqui para frente, como, por exemplo, punições. Esta não foi a primeira vez que a Secretaria de Administração Penitenciária evitou uma grande fuga. Em outubro do ano passado, um outro túnel também foi encontrado no CDPM. Ele tinha 3 metros de profundidade e 8 de comprimento. A ideia dessa escavação era dar fuga a 230 detentos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Uma mulher de 19 anos foi presa pela polícia suspeita de decapitar um homem em dezembro. Na delegacia, ela confessou o crime. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. É isso mesmo. A mulher foi presa em cumprimento de mandado de prisão durante a Operação Queres, que é desencadeada em toda a zona norte da capital desde o último sábado. Milena da Silva Garcia é acusada de ter torturado, matado e decapitado Rodrigo dos Santos Aranha, que tinha apenas 21 anos. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu em dezembro do ano passado. Além da suspeita, outras 22 pessoas teriam participado do crime. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. A Secretaria Municipal de Saúde está investigando dois casos suspeitos de sarampo na capital. A notificação foi em um hospital da zona norte de Manaus. São duas crianças, uma de sete meses e outra de um ano. A CENSA informou que está realizando campanhas de prevenção e controle da doença, incluindo vacinação em todas as UBSs da capital. E no Dia da Mulher, conheça o que elas estão aprontando no mundo da tecnologia. As mulheres estão usando mais a tecnologia do que os homens, acredita? Isso aqui no Amazonas. A última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE, revelou que elas estão cada dia mais interessadas em celular, computador e por aí vai. Elas também estão conectadas. Nas ruas, com o celular e em casa, em frente ao computador, a Aline faz quase tudo. Eu uso a internet, fazer qualquer coisa, pagamento que for preciso, desde que disponibilizaram as ferramentas. Eu utilizo para fazer pagamento online, transferência. Eu já uso, é tão comum para mim que eu já não sei fazer as coisas do modo físico. Uma vez que precisei fazer um depósito por envelope, eu passei um tempão tentando encaixar o envelope, sem saber onde é que eu tinha que apertar e tudo. A administradora até perdeu alguns hábitos depois que começou a usar a internet. Tenho tabelinha de ciclo menstrual, para te dar ideia. Eu tenho um aplicativo que eu aprendi há pouco tempo com um amigo, que afina as cordas de violão, aplicativo para pedir comida, aí tem os aplicativos de táxi, essas coisas que a gente já conhece e usa muito, inclusive mais de um. Aline contribuiu com os números da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ela revelou que as mulheres usam bem mais a tecnologia do que os homens no Amazonas. No ranking, as mulheres são maioria nos 662 mil domicílios em que havia acesso à internet. Isso em 2016, quando foi feita a última pesquisa. Ela revelou que o percentual de homens que tinham telefone celular para uso pessoal era de 58,8%, menor que o das mulheres, 65,8%. As mulheres são as que mais usam as tecnologias, mas as que menos participam do desenvolvimento delas. Prova disso, que aqui na UFAM, o número de alunas nos cursos de tecnologia da informação ainda é baixo. Dos 145 calouros dos cursos, 25 são mulheres. Quando a gente olha para a pesquisa do PNAD, você vê que ela coloca que tem mais mulheres como usuárias, não como quem desenvolve tecnologia. Então as mulheres estão usando a tecnologia que está sendo desenvolvida por um homem. Tanara passa 12 horas em frente ao computador. É doutora em informática e diretora do Instituto de Computação da UFAM. Como tem poucas mulheres até hoje nessa área, as meninas acabam não se inspirando. Não é algo que eu queira fazer porque eu não vejo ninguém da minha família, nenhuma mulher que faça isso. Embora na história da ciência da computação, nós tivemos grandes colaborações de mulheres. É por isso que projetos querem incentivar a participação das mulheres no desenvolvimento de tecnologias no Amazonas. Nessa escola de games e robótica, as crianças aprendem rápido. Quando a Isabela chegou aqui, era a única menina. Todo mundo era menina, eu era a única da sala. O interesse dela veio por acaso. Eu vi um desenho que lá eram crianças que criavam jogos. Aí eles conseguiram construir um robô do tamanho real e me inspirou para vir para cá, que eu queria construir um também. Hoje ela tem uma parceira de mesa. Eu acho muito legal. Aqui elas aprendem a desenvolver robôs com peças de Lego e todas as teorias de robótica. Se você for chegar numa universidade de tecnologia, de engenharia, da computação, por exemplo, você vai ver uma proporção muito discrepante. Tem isso aqui, cinco meninas para 40 homens ou algo do tipo. Então a gente está com essa proposta de incentivar as meninas a entrarem nesse mundo da robótica, a entrarem nesse mundo da tecnologia e desmistificar essa coisa de que robótica, computação é só para menino. E o que os meninos acham disso? Às vezes está melhor, às vezes está mais colorido, às vezes está sempre mais alguma coisa do que outra. No mundo dominado por homens, elas já deram o primeiro passo. O caminho daqui para frente é longo, mas por enquanto tudo não passa de uma diversão. O que é mais importante que ser mulher é ser criança para elas. E agora o futebol. Ontem o Manaus teve a chance de conquistar a vitória diante do Rio Branco do Acre na Arena da Amazônia. Mas a expulsão de um jogador prejudicou o time e colocou em xeque a classificação para as semifinais da Copa Verde. A noite não foi das melhores para o Zada. Ele errou vários lances. O lateral direito estava mal tecnicamente na partida e foi substituído por Rimet ainda no primeiro tempo. A substituição foi como um gol. A torcida lembraria dele pelo jogo sem inspiração. Mas outro vilão decidiu roubar este posto. Não pela parte técnica. Já já você vai saber porquê. O Manaus saiu na frente neste chute sem pretensão. Hamilton se jogou na bola. O goleiro salvou, mas deu rebote. O time acriano reclamou bastante de impedimento. Com a vantagem, o jogo parecia controlado. Mas faltou cabeça. Juninho reclamou além da conta com o árbitro. Levou o segundo amarelo e foi expulso. A partir daí, o Manaus teve que tirar Nena, centro-avante, para colocar Thiago Amazonense mais recuado. Como já era esperado, o Rio Branco foi para cima. O empate veio neste cruzamento. E um baixinho ganhou da zaga para furar as redes. A gente sempre tem que estar entrando na área. A gente quer atacante, oportunismo. E eu tive a felicidade de subir mais alto que o lateral ali que tinha entrado. Agora é só comemorar. Menos mal para o Manaus que a esta altura a partida já caminhava para o fim. Não vou dizer que a culpa é do atleta. A gente já treina dessa forma. Quando perde um jogador, os demais têm que sobrecarregar. E a culpa não é só dele não. A culpa é de todos. Mas quem esteve em campo sentiu o peso de jogar com um a menos. Foi uma infantilidade, né? Nós perdemos um atleta ali já no final do jogo. Isso, querendo ou não, fez com que a equipe do Rio Branco viesse mais para cima. O jogo de volta vai ser no dia 18 deste mês na Arena da Floresta, em Rio Branco. 0x0 classifica a equipe acriana. 1x1 pênalti. Qualquer outra igualdade de 2x2 em diante é o Manaus quem passa para a próxima fase. Lógico que também quem vencer passa para as semifinais. O Manaus vai ter que se virar sem Hamilton, considerado referência técnica do time. Ele pegou o terceiro amarelo e está fora da segunda partida. O Rio Branco está otimista na classificação. Nós vamos decidir em casa agora com a nossa torcida. Então, o empate de 1x1 tem a possibilidade de nós fazermos um bom jogo lá. Olha, daqui a pouco tem um programa agora que começa daqui a pouquinho às 10h50. A Marcia Lasmar já está no estúdio e conta para a gente os destaques. Bom dia, Marcia. Um feliz Dia das Mulheres para você. Todo dia é nosso dia, né? Mas hoje tiraram aí a ideia, tiveram a ideia da gente comemorar, né? É, bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você. Um feliz Dia das Mulheres também para você, Priscila. Um feliz Dia das Mulheres para você que está em casa aí, nesse momento aí, acompanhando aqui as notícias do nosso boletim em tempo e principalmente aí que está cuidando dos filhos em casa, né? Está naquela correria. Olha só, infelizmente nesse dia a gente dá notícia triste com relação às mulheres. Uma mulher foi sefaqueada 24 vezes pelo marido por causa da guarda do filho de 5 anos. Ele tentou matá-la depois dessa discussão toda, dessa briga toda por causa da guarda da criança. A gente vai trazer detalhes no nosso programa da comunidade. Dois homens foram presos e um menor apreendido acusados de assalto a uma clínica odontológica em janeiro deste ano lá no São José Operário, na zona leste da cidade. É destaque que a gente vai trazer e aí já uma prestação de contas do trabalho dos policiais civis, das investigações do 9º Distrito Integrado de Polícia. Vamos trazer também prestação de contas da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Três homens são presos, suspeitos de furtar vários comércios espalhados pela cidade. O trio já tinha passagem pela polícia e a Delegacia de Roubos e Furtos conseguiu prender os três. Hoje você também acompanha nesse dia tão importante para a gente, tão especial que é o Dia das Mulheres. Você acompanha uma reportagem sobre mulheres guerreiras que fazem o serviço tradicionalmente masculino, mas dão conta do recado direitinho, viu? E hoje também tem o nosso quadro, Agora Tostique, na minha casa agora. Emerson está comigo hoje no programa para falar nisso, né? Por isso que lembrei dele. Mas o quadro hoje é o Agora Tostique com o Jean Carlos, que traz muitas dicas de moda feminina. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99421 7147. Priscila? Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho